Parece que foi ontem que te vi pela primeira vez Parece que foi ontem que a primeira vista eu te amei E hoje o homem mais feliz do mundo sou eu Porque a mulher perfeita Deus me deu Eu vou estar com você minha princesa Na alegria e na tristeza Eu vou estar ao seu lado para sempre Te amarei eternamente Parece que foi ontem que pra você me declarei Parece que foi ontem que o primeiro beijo eu te dei E hoje o homem mais feliz do mundo sou eu Porque a mulher perfeita Deus me deu Eu vou estar com você minha princesa Na alegria e na tristeza Eu vou estar ao seu lado para sempre Te amarei eternamente Tudo perde o sentido Sem você meu coração será teu Enquanto eu viver Eu vou estar com você minha princesa Eu vou estar com você minha princesa Na alegria e na tristeza Eu vou estar ao seu lado para sempre Te amarei eternamente Te amarei eternamente Eu vou estar com você minha princesa Na alegria e na alegria Na alegria e na tristeza Eu vou estar com você minha princesa Eu vou estar com você minha princesa Ao seu lado para sempre Te amarei eternamente